É, então, mas antes da gente falar do Flamengo especificamente, né, até que o Portinho também foi lá falar pros conselheiros. É, o Portinho, gente, ele dá palestras no Flamengo, é um cara que fala com muita propriedade, não só sobre SAF, mas sobre outros temas que a gente vai abordar. Mas eu tô muito ansioso pra saber se o Flamengo vai virar SAF ou não, Túlio, é o que a galera quer saber aqui no chat. Não, então, mas eu tenho algumas dúvidas que aí tem a ver com o Flamengo, porque essa discussão, ela vem acontecendo, vamos dizer assim, nos corredores da Gávea. A gente, muitos, lógico, os torcedores e muitas vezes alimentado até por alguns setores da imprensa, colocando como se a SAF fosse chegar nos clubes e fazer mágica. Tipo, ó, vai chegar ali da noite pro dia, né, e mudou tudo. A gente teve esse ano, por exemplo, o Vasco, o Vasco não pagou direitos de imagem de alguns jogadores, salários, o Botafogo teve problema, inclusive, até a SAF do Botafogo no entendimento dessa questão, né, do repasse do valor ali do passivo do clube. O Ronaldo também teve lá no Cruzeiro, ah, a gente vai ter que mudar aqui, porque a gente entendeu que era uma coisa que é meio bizonha, né, tipo, o cara faz ali um contrato milionário, bilionário e tal, e, não, eu não entendi aqui, vamos voltar pra conversar. E há alguns críticos à questão da SAF, né, e eu tava vendo até um comentário do Capilo, que faz esse trabalho de balanço dos clubes, e ele falando o seguinte, pô, a gente tinha expectativa muito grande das SAFs serem mais transparentes, transparentes, porque ele fica esperando a publicação dos balanços pra fazer aqueles relatórios. E alguns clubes, se eu não me engano, se eu tiver errado aqui, não vai fazer diferença, mas teve alguns clubes, Cruzeiro, não lembro agora, ou Botafogo, que na hora de apresentar o balanço, que tem toda aquela regra, até abril, por causa da Receita Federal, aquela coisa toda, de não, ele colocou ali que alguns clubes não estavam sendo transparentes. Se eu não me engano, se eu não me engano, se for o Cruzeiro que lançou, sem notas explicativas, ou lançou só com as notas, explicaria, alguma coisa assim. É, não sei, dá dentro da lei, não estaria isso, essa questão da transparência, essa obrigação de transparência que o clube associativo hoje tem. Se o Flamengo, até abril, né, lá no, entregar lá o balanço lá pra Receita Federal, aprovado, né, pelo seu conselho, o Flamengo é obrigado a cumprir com um montão de sanções. Como é que você vê essa questão da SAF, essa questão da transparência, apresentação de balanço, dados, e até uma coisa que eu acho interessante, tá vendo aí o pessoal lá do Vasco brigando com a 777, essa coisa de ser aberto com o torcedor, que na minha opinião, eu acho que perde. Vamos lá, vamos crítica por crítica, que é importante, toda lei nova, ela admite ser desafiada, isso é um fato. Qualquer lei nova e que muda principalmente, que traz uma transformação que é cultural, ela vai sofrer alguma resistência, ela vai ser desafiada nos tribunais. Primeiro a questão do Cruzeiro, né, muitos advogados de credor, eles, talvez, aí, meio ressabiados, já escolados do histórico dos clubes, mas, lembrando, associativos, não foi a SAF que inventou isso, isso já era assim. Os clubes associativos sempre brigaram muito no pagamento das dívidas, né, deram muito trabalho para os credores, já era assim, não foi a SAF que criou, né, e por esse histórico, eles têm desafiado o que diz a lei, no que importa a separação do patrimônio entre a sociedade anônima do futebol e o clube associativo. O Cruzeiro teve uma decisão, se eu não me engano, no basquete ou no vôlei, ou acho que o Botafogo também, que separou, né, porque, lógico, a gente está falando de atletas do futebol, né, então a SAF, uma parte da receita dela alimenta o clube, e o clube paga as suas dívidas com os atletas de todas as modalidades. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, né, e tem que ser apresentado pela lei como é que é o plano de pagamento, né, Então, muitos advogados e credores começam a desafiar, o que faz parte, né, porque eles querem receber primeiro. O problema é que, ao querer receber primeiro, eles podem estar matando a própria galinha dos ovos de ouro. Explico, porque, inclusive, eu fui advogado trabalhista, né, advoguei muito na esfera trabalhista, e posso dizer que, como advogado trabalhista, poucos conhecem de recuperação judicial. Toda vez que esses credores forem afrontar a discussão da lei, eles estão cada vez mais empurrando o clube e a SAF para a recuperação judicial, onde lá você vai negociar coletivamente com um deságio muito maior. Então, acho que é natural você querer desafiar a lei, mas acho que deve ser pensado, se é vantajoso para o seu próprio cliente isso, e para você, como advogado, que muitas vezes não tem o domínio de uma recuperação judicial, tem do processo trabalhista. E, como toda questão do trabalho, os tribunais, eles vão confirmar, eu acredito, o que diz a legislação da SAF, que é uma lei específica e que tem um caminho para o pagamento dos credores. Que eu acho que os credores devem acreditar, sim, porque, de novo, o Flamengo, quando se dedicou ao pagamento das suas dívidas, mesmo como uma associação civil, ele quitou as suas dívidas. Clubes que, na época, escamotearam receitas, o próprio Botafogo fez isso quando criou a Botafogo, a sociedade do Botafogo, que geria o Newton Santos, tirou as receitas do Newton Santos do clube, ficou discutindo na justiça isso antes da SAF, gente. E o resultado é que o Botafogo chegou a uma dívida de um bilhão e, no final, teve que pagar. O Flamengo, não. O Flamengo foi pagando o seu ato trabalhista rigorosamente e quitando a sua dívida. Eu tenho tido notícia, falando de Vasco, de que o Vasco, por exemplo, está pagando rigorosamente a sua fila de credor, o que é muito positivo. É lógico que a expectativa do torcedor é que o clube, virando SAF, no ano seguinte já ganhe o campeonato. Não! Se você tem a expectativa, você está errado. E jamais montaria o elenco que montou esse ano, apesar de estar na posição que está. O Vasco trouxe o Jair, do Atlético Mineiro, trouxe diversos jogadores importantes. Tem o elenco que ele não teria, não fosse o investimento. Porque tem o investimento, exatamente. O investidor chegou aportando o recurso. Agora, ele tem essa mentalidade de que ele precisa ter um fluxo de caixa, ele precisa ter um espaço no orçamento para que ele possa contratar. Para que isso aconteça, vai ter que penar, sim. O Flamengo ficou quatro anos aí, porra, com times muito medíocres, para razoáveis, vamos ser sinceros. Mas pagou a sua dívida e hoje tem capacidade de investimento. Então, não é porque você se transformou em SAF que no ano seguinte você vai ganhar um título. Não é essa a função da SAF. Agora, o que a gente espera é que, com maior transparência, governança e gestão, isso aconteça. Com relação à transparência, a governança, a transparência, é a regra na sociedade anônima. O Capelo faz a denúncia, mas não tenho dúvida que esses números vão ter que ser mostrados, porque, ao contrário dos clubes associativos, na sociedade anônima, a transparência dos números é a regra. Então, há meios, inclusive, de se exigir isso. O Capelo, o respeito, mas ele, desde o início, vem sendo muito crítico à lei das sociedades anões do futebol. Inclusive, muitos, assim como ele, outros também, acham que toda a mazela do futebol pode ter vindo a partir da SAF. Ah, porque agora não vai pagar. Pô, bicho, os clubes já não pagavam os seus credores antes da SAF. A SAF vem trazer uma alternativa. E ela já mexeu com o futebol brasileiro. Isso é um fato, como você falou. O Cruzeiro e o Botafogo, certamente, não tinham nem como começar o ano. Iam ter que jogar com o time de base e, provavelmente, com o salário atrasado. O Botafogo não tinha como viajar para jogos fora. Não tinha dinheiro para pagar o avião. Hoje o Botafogo freta, faz o que quer. Uma outra discussão muito boa também sobre isso, e eu escuto com frequência, é assim, ah, mas agora com a SAF o meu clube tem dono. Porra, meu amigo, então você não acompanhou o futebol antes, porque o seu clube sempre teve um dono. Todo clube sempre teve um dono. Ou vai dizer que o Eurico Miranda não era dono do Vasco. Vai dizer que o Carlos Leite, quando o Vasco foi quase à falência, e ele que botava o jogador, e ele que vendia, ele que tirava, e dei esse exemplo, mas cada clube teve o seu, o empresário que bancou, o Flamengo tinha. O Flamengo, na época do Gilberto Cardoso, logo depois do impeachment do Edmundo, ele tinha um empresário que todas as negociações tinham que passar por ele, tanto de compra quanto de venda. o empresário outro que trouxesse um jogador tinha que conversar com ele, o empresário que tivesse um jogador lá que tinha que vender tinha que conversar com ele. Desculpa, os clubes sempre tiveram dono, né? Isso não é de agora. E, na verdade, agora, aí, entrando numa questão que você falou, com a SAF a gente vai alcançar um novo estágio. Ainda não chegamos nele. Mas quando os clubes sanearem, através da SAF, o seu passivo, não tenham dúvida que eles vão abrir para o mercado do torcedor investir no clube. Como? Através das debêntures, que é um instrumento que só a SAF tem, uma companhia limitada não tem, o clube associativo não tem. O que é uma debênture? Uma debênture é usada, por exemplo, em infraestrutura e em tantos outros segmentos da nossa sociedade para capitalizar um investimento que vai ser pago no futuro. O torcedor vai comprar uma debênture do futebol hoje, esse título vai ter uma correção e o clube vai ter a obrigação de pagar ele daqui a alguns anos. Quando é que ele pode fazer isso? Só quando ele estiver saneado. Porque hoje você não acredita e hoje você não tem um valor que certamente vai ter no futuro. Outra forma de investimento do torcedor, que eu não tenho dúvida vai acontecer, são os fundos de investimento de torcedor. Um fundo de investimento tem uma participação no clube e abrir para a venda dessa participação através do fundo para investidores. A gente está mudando a figura do torcedor, que ele não vai ser só um torcedor, ele vai ser um torcedor, um investidor com poder de decisão. Hoje o torcedor da arquibancada não tem. Se você é do Conselho Deliberativo do clube, sim. Mas se você é torcedor da arquibancada, o máximo que a gente vai fazer é ficar reclamando quando o time joga mal. Acredito que no futuro esses clubes se transformarem em empresa, eles vão abrir para o fundo de investimento de torcedor, debêntures e outras formas que só uma sociedade anônima possui. Por isso que é o único modelo que a lei trouxe. Porque os outros já existiam e não trouxeram maior investimento por serem sociedade limitada, em conta de participação, qualquer outro tipo empresarial. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante. Queremos te ouvir! Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!